Estou distante da pessoa que eu adoro Sem o direito de clamar a minha dor Estou sabendo que você já ama outro Também preciso arranjar um outro amor Você precisa compreender meu sofrimento E não tirar o meu direito de amar Fique sabendo que eu nunca te procurei A vida inteira você vinha me procurar Este namoro que surgiu entre nós dois Foi totalmente um desespero em minha vida Meu casamento duas vezes foi adiado Minha aliança duas vezes foi transferida Fique sabendo que eu não sou resto de nada E hoje em diante vou tomar conta de mim E só eu mesmo que resolvo meus problemas E neste amor eu preciso dar o fim E só eu mesmo que resolvo meus problemas E neste amor eu preciso dar o fim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí